Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre as leituras do mês de agosto. Bom pessoal, vou começar falando com vocês um pouquinho sobre o catarse de apoio aqui ao B de Barbário. Pra quem não sabe, o link eu vou deixar aqui nos comentários fixados do YouTube. Mas eu criei esse catarse há dois meses e a recompensa principal dele é um grupo de estudos de temáticas feministas, antirracistas, anticapitalistas. Inclusive, tem duas leituras aqui que eu vou mostrar que tem a ver com isso. E se vocês quiserem participar, agora no mês de setembro a gente vai ler os primeiros três capítulos de interseccionalidade da Silma Bird e da Patricia Hughes Collins. Então, se tiverem afim, dá tempo de entrar lá ainda, de participar. Acho que até o meio do mês é super tranquilo, você consegue participar de todas as atividades. Nesse mês eu vou sortear para os apoiadores que têm recompensas com direito a sorteio um exemplar de Os Trabalhos e as Noites, da Alejandra Pizarnik, na edição maravilhosa da Relicário, um dos meus livros de poesia favoritos, assim, em muito tempo. E lembrando também que até o final desse mês, usando o cupom BDEBARBÁRIO no site da Boitempo, você consegue comprar o Interseccionalidade e o Feminismo para os 99% com 20% de desconto. Bom, vamos lá então. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é o Feminismo para os 99%, um manifesto, escrito por Cinzia Aruza, Titi Bachara e Nancy Fraser. Essa edição aqui da Boitempo tem tradução da E.C. Regina Candiani. Como o próprio livro diz, ele é um manifesto, então ele tem uma leitura bem simples, ele é bastante introdutório na temática, e o que eu mais gosto a respeito desse livro é como ele consegue mostrar para a gente uma perspectiva dessa luta, que é uma luta que está em prol dos trabalhadores, das mulheres, que é ecossocialista, que é anticapitalista, que vai debater tudo isso numa perspectiva internacionalista e nem um pouco liberal, né? As autoras não têm nenhum problema aqui em mostrar quais são as alternativas que os movimentos feministas liberais dão para algumas questões e mostrar o porquê aquilo não é o suficiente. Isso não significa que, por exemplo, representatividade não seja um desejo, mas ele não deve ser um fim, ele é algo pelo qual nós passamos para ter uma igualdade. E eu acho que essas três autoras são excelentes em fazer essas pontuações. A edição brasileira também conta com o prefácio da deputada federal Thalíria Petroni, do pessoal Rio de Janeiro, e da deputada Joênia Wapixana, que faz a orelha, e que é da rede, nossa primeira e única por enquanto, mas como ela diz, não última, deputada federal indígena. E é bem interessante porque as duas colocam aqui, então, a sua experiência concreta acerca da política feita por mulheres no país, bastante contemporânea, né? Vamos combinar. Esse livro é curtinho e, aliás, ele é muito, muito bonito. Deixa eu mostrar um pouco internamente, né? Ele tem esses desenhos muito bonitos, e essa estética toda em roxo, que é uma cor historicamente, né, associada à luta das mulheres, como vocês podem ver aqui. Uma coisa interessante é que esse manifesto vai trazer, então, 11 teses, é o prefácio, 11 teses, e depois ele é seguido por um pós-fácio bem interessante, em que, na verdade, a gente vai ter ali a maior parte das considerações teóricas. É ali onde a gente vai falar sobre, por exemplo, a questão reprodutiva, que é um tema de muita importância, por exemplo, na obra da Silvia Federici, que eu já resenhei aqui também dois livros. Vou deixar pra vocês aqui nos cards. E o mais legal desse livro é que ele é uma introdução e que aponta pra você diversas direções pra um dia, a partir dele, pra continuar fazendo essa leitura. Eu queria indicar também os episódios do Grifa Podcast. Pra quem não conhece esse podcast, ele sempre vai falar de livros teóricos, e ele sempre faz dois episódios, sempre um anterior à leitura e um posterior. Nesse caso, elas eram de um jeito diferente. Tem um episódio sobre as 11 teses e um episódio que vai dar conta, então, desse prefácio e desse pós-fácio, que são bastante recheados também. É bem divertido escutar, às vezes adoras conversando sobre esse livro. Eu recomendo bastante. Depois, teve um texto deste livro aqui que nós lemos. O Explosão Feminista, organizado pela Luisa Boric de Holanda, tem textos de diversas autoras feministas brasileiras, de diversas vertentes. Eu tô muito afim de continuar lendo outros textos. Talvez levar lá pro grupo, né, esses outros textos. E a gente leu o Transfeminismo, que é um texto escrito pela Helena Vieira, com a colaboração da Bia Pagliarini Bagagli, a Mara Moira, a Indenada Siqueira e a Jacqueline Gomes de Jesus. É um texto bastante interessante, apesar de introdutório. Ele tem cerca de 35 páginas, e ele fala um pouco sobre essa alteridade trans, o espaço que as transidentidades têm dentro do feminismo, e apresenta também questionamentos históricos que foram feitos acerca do gênero. E eu acho que foi uma das vezes em que eu vi isso mais bem explicado num texto acadêmico. Então, ela vai falar primeiro de como a gente pensa esse lugar do espaço social e da identidade, e depois como a gente entende que existe uma ruptura entre genitalia, gênero e papel social. E ela vai apresentando tudo isso pra gente, inclusive com uma perspectiva bem interessante do porquê nós, como uma sociedade ocidental, rejeitamos profundamente a ideia da transexualidade por relacionar ela a algo que é artificial, né? E eu achei a forma como a Helena apresentou aqui muito interessante. Tem trechos em que ela entrevista a Jacqueline Gomes de Jesus, a Mara Moira, tem um relato da Indianara sobre um episódio que aconteceu com ela que é bem interessante, que mostra como o nosso sistema de justiça não tá nem um pouco preparado pra poder lidar com as identidades trans, né? Eu indico também que vocês assistam o documentário da Indianara, que apesar de eu ter assistido por causa do livro, não tem nada a ver com esse período, né? O documentário da Indianara, inclusive, ele é gravado e postado, né? Publicado, lançado, após o artigo, ele tá disponível hoje no momento dessa gravação no Telecine Play e tem o nome da militante Indianara apenas, né? É bem interessante, eu acho muito bem produzido e eu acho que mostra pra gente a realidade um pouco das pessoas trans no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, nesse momento de 2017, 2018, né? A Barca Liu fora temer até a eleição do Bolsonaro. Ah, e eu não vou fazer vídeos sobre esse texto, em específico, porque aí eu falei bastante sobre ele no encontro, quando você assina o Catarse, existe uma opção lá, que é a opção Lélia Gonzalez, que você tem acesso às gravações dos encontros, então se você se inscrever lá, você pode ver esse debate sendo feito, né? Tem dois vídeos pra cada livro debatido, porque tem uma live de sprint e depois tem um debate final. E só tem duas considerações que eu faço com relação a esse livro, que é, apesar de ele ser bem recente, seja 2018, tem dois fatos que estão desatualizados aqui no texto, que é quando a Helena Vieira fala a respeito da retificação de documentação, que é uma coisa que hoje em dia já existe, mas que na publicação foi muito pouco antes da decreta do STF, então ela diz que não tem, mas ela cita iniciativas para que houvesse a retificação do documento. Depois ela fala também da questão da patologização das transidentidades, só que é legal porque, assim, ela fala que ainda é patologizado, meses depois da publicação do livro, a OMS despatologiza, mas isso não significa que as considerações que ela faz acerca de como se dá esse processo de patologização, elas cedem quando a OMS tira da lista de doenças, né? A gente ainda tem resquícios culturais e políticos que levam anos para ser superados, e nesse sentido, apesar dessa pequena informação que se desatualiza, o resto ainda continua bastante relevante. Então, indico bastante para vocês não só o texto da Helena Vieira aqui, mas também o trabalho dela no YouTube, ela tem um canal chamado Pausa para o Fim do Mundo, vou tentar lembrar de deixar aqui para vocês também nos links. Mês passado eu falei para vocês que eu tinha gostado muito do conteúdo da Adelaide Vanova no livro Martelo, mas que eu não tinha conseguido pensar em fazer um vídeo só sobre esse livro, então eu pensei e considerei em comprar os livros outros dela de poesias e tentar fazer um vídeo da autora, muito inspirada pela minha amiga Jessica Matos, né? Que faz um quadro com diversos livros de uma mesma autora, e aí eu acabei fazendo isso, eu acabei comprando os dois livros da Adelaide no site da editora Macondo, o primeiro deles que eu li foi, então, o 13 Nudes, que é este aqui, ainda não saiu resenha no canal, mas basicamente, nesse livro, a Adelaide pega mensagens que ela enviou para homens com quem ela se relacionava e que nunca foram respondidas, e ela transforma eles em poesia, ela trava esse diálogo com o passado, é bastante bonito, mas não é meu favorito da Adelaide, nem esperava que fosse, e aí agora falta a lentão e chifre, que já está aqui em casa também, e aí eu trago para vocês um vídeo um pouquinho maior sobre a Adelaide. Depois, para o Clube Duble, a gente leu o Elas Marchavam Sobre o Sol, da Cristina Judar. Esse livro aqui, ele vai contar, é bem interessante, porque esse livro é muito difícil de explicar, ele vai contar a história de duas garotas, a Joan e a Anna, durante os 12 meses que antecedem o seu aniversário de 18 anos. Só que nesse período, a gente tem movimentos de emancipação das duas de formas diferentes. A Anna, talvez num aspecto muito mais urbano, muito mais terreno, enquanto a Joan tem toda uma mística por trás desse processo de emancipação. E a gente tem entremeados a essas duas histórias, relatos, cartas de mulheres que sofreram durante a extradora militar, sendo torturadas muitas vezes, e de alguma forma essa ligação entre elas se estabelece por meio da história da Joan. É muito interessante o livro, é muito gostoso de ler, é muito incômodo de ler também, eu acho que esse é um paradoxo interessante. E eu acho que segue muito uma linha do que eu já tinha visto na Cristina Judar com o livro anterior, que é essa relação com o misticismo, essa apresentação de diferentes faces do feminino, essa fragmentação literária que nos faz questionar como são os processos de escrita da Judar, que são bastante interessantes, inclusive, é legal ver como ela vê a própria obra. Agradeço muito a Cris por ter participado do encontro com a gente, enriqueceu demais o debate. E quem quiser participar do Clube Dubli agora em setembro, a gente vai ler O Preço de Noiva da Buxa Emexeta. Eu dei uma olhadinha rápida aqui, mas acho que ele não tá muito na minha vida. Ai, tá aqui, ó. Ah, consegui, gente. Gravar do lado da estante é bom, ó. A gente vai ler O Preço de Noiva da Buxa Emexeta, esse aqui é bem curtinho, é o último livro da autora nigeriana que saiu pela Dubliudense, o único que eu não li ainda. Os outros, você encontra resenha aqui no canal. E se você quiser participar, funciona assim. Lá no meu Instagram, que é arroba be de barbari, tem um link na bio, que é o link do encontro, que vai acontecer no dia 17 de setembro, um dia antes do meu aniversário. Às 19 horas. E aí você lê o livro e aparece lá. Se você não quiser ler, não tem problema, mas a gente vai falar spoilers, então você precisa ser uma pessoa livre de spoilers pra participar caso eu não tenha lido. E se você quiser participar, você pode comprar o livro com desconto no site da Dubliudense usando o cupom CLUBEDUBLI. Em outubro, a gente vai ler A Casa da Rua Mango. Esse é o primeiro livro do Clube Dubli que eu já li anteriormente, então tem uma live aqui no canal bem legal com o Rafa e a Milka. Vou tentar deixar também pra vocês o link pra ver se vocês se interessam. A gente tem escolhido os livros nos encontros por votação popular, então se você participar do livro da leitura de setembro, você também acaba votando pra leitura de novembro. Depois eu acabei lendo o As Aventuras da Tina Ayron da Gabriela Cabezão Câmara. Esse livro aqui que foi finalista do Booker International Prize, eu já fiz resenha pra esse livro aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês nos cards pra vocês poderem assistir, é uma resenha longa. Desse mês de agosto eu tava bem enjoadinha com as leituras, sabe quando você percebe que você quer ler, se tá com vontade, e aí você pega o livro e você vê que em outro momento você gostaria mais daquela história, ou que você não estaria enrolando em cada um dos detalhezinhos que te incomodam nessa história, porque você tá chata, eu tava assim em agosto. Os Aventuras da Tina Ayron foi o livro que rompeu com isso pra mim. Eu peguei ele um pouco antes do encontro do Clube Tortidia, né, pra quem não conhece ainda, o clube é então um clube de assinaturas bimestral, quem vê é livros de autoria de língua hispânica e que alterna entre livros das editorias Mundarel e Moinhos, né, e aí é interessante porque eu recebi esse livro, falei, ah, vou ler, tava todo mundo falando muito bem, um dia antes do encontro eu me lembrei, falei, putz, eu não li, peguei, falei, ah, vou ler um pouquinho, porque aí eu vou lá de intrometida no encontro, eu sempre faço isso, pra pelo menos ouvir um pouco a autora, né, conseguir participar um pouco disso, e aí, não consegui largar, não consegui, eu virei a noite, virei a tarde, consegui terminar o livro assim, minutos antes do encontro, chorei muito no final, então eu recomendo pra vocês fortemente, esse é o meu livro favorito do mês, com certeza, vai entrar pros melhores do ano, e num mês em que você não tá conseguindo gostar de nada, eu acho que isso é um grande mérito, dê uma olhadinha lá na resenha, acho que vou convencer vocês a lerem este livro. depois, um livro que eu não vou fazer resenha aqui do canal, que é Meus Poemas Não Mudarão o Mundo, da Patrícia Cavalli, esse livro aqui tem tradução da Cláudia, ah, eu não comentei, né gente, eu tô sendo péssima, o livro da Gabriela Cabezão Câmara, ele tem tradução da Silvia Massimini Félix, agora, eu fiquei feliz agora de ler vários livros nacionais, porque aí eu percebi que não foram tantas tradutoras que eu pulei aqui, mas enfim, Meus Poemas Não Mudaram o Mundo, da Patrícia Cavalli, com tradução da Cláudia Alves, publicado pela editora Jabuticaba aqui no Brasil, esse livro aqui eu recebi da editora e aí eu falei, putz, tô sem ler nada de poesia agora, né, foi antes do 13 minutos chegar, aí eu falei, ah, vou pegar ele pra ler então, acabei não gostando muito, não consegui me conectar com a poesia da autora, ela tem versos curtos, essa edição é bilingüe, eu me diverti bastante nesse sentido, tentando ler os poemazinhos italianos também, acho que italiana é uma língua que tem uma sonoridade ímpara, assim, né, e aí eu fui lendo alguns poemas, até gostei de algumas coisas, mas eu senti que faltava algo, assim, talvez não seja o meu tipo de poesia, sabe, então vai acabar que não, vai ter vídeo por aqui, mas vai ter comentário lá do Instagram, lá no Instagram, não sei se vocês sabem, mas eu comento tudo, tudo que eu leio, então, lá vai ter um breve comentário sobre a experiência. depois eu li o tão falado Parque das Irmãs Magníficas da Camila Sousa Vidia, da tradução do Joca Reiner Steron para Tanskets aqui no Brasil, esse livro aqui que foi vencedor do prêmio Sor Juane Nes de la Cruz, e eu li ele para um clube também, o Clube Literatura Inclose, que é um clube de literatura LGBT do qual eu participo, e é um livro belíssimo, nossa, a Camila faz uma grande homenagem a essas mulheres que dividiram com ela não só o momento da vida dela, logo que ela se entende como uma travesti, mas também que a protegeram nos anos de prostituição em Córdoba, e ela faz sua narrativa com uma beleza que é difícil de ver, porque o jeito como a Camila narra, ele está muito perto de uma narrativa que eu acharia muito melosa, muito exagerada, mas ela está na medida assim, ela vai no limite da beleza, sabe, e essa beleza que ela produz em cima de algo que é tão visceral, sabe, o prefácio comenta sobre a história dela com essas mulheres, e um TEDx, aí eu fui procurar esse TEDx aqui no YouTube, você encontra com facilidade, e a Camila chora, ela entra em prantos, ela fala o tempo todo engasgando nas palavras, engasgando nas lágrimas, é desesperador, assim, ver ela falando, mas ao mesmo tempo, é um choque que a gente precisa ter de vez em quando, é bonito e triste, e eu acho que ela consegue passar toda essa emoção para o livro, então também, assim, é uma das melhores leituras, acho que, no top 10, assim, no top 10 não, porque eu acho que eu li oito livros nesse mês, então no top 8, essa é a segunda melhor leitura do mês. depois eu acabei relendo o Formas de Voltar para Casa do Alejandro Zambra, eu reli esse livro para o encontro que a Tati do arroba na contra a capa do Instagram está fazendo, ela está fazendo um ciclo de leituras sobre literatura dos filhos ou relatos da pós-memória, e aí no mês passado, então em julho, era o Formas de Voltar para Casa, mas como era uma releitura, quando eu fui no encontro, eu estava na metade do livro ali, e é curioso voltar para esses livros que a gente gosta tanto. O Formas de Voltar para Casa está resenhado aqui no canal, e é meu livro favorito do Zambra, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou discordar muito do que eu falei sobre ele na primeira vez, não porque eu tenha achado ele ruim, mas porque de 2017 para cá eu sou outra pessoa completamente do que se refere a essa identidade latino-americana, ao conhecimento dessa cultura do continente, e enquanto eu fui lendo, eu dei várias risadas com relação às minhas próprias marcações, então assim, em 2017 tinha uma marcação em que eu explicava quem era a Gabriela Mistral, sabe, porque eu não sabia quem era nem de nome em 2017, e agora em 2021, eu já li a Gabriela Mistral, eu sei do que se trata, é muito interessante poder entrar em contato, não só com o livro, mas com a sua leitura do livro, mas em alguns aspectos eu acho sim que eu não acho tão encantador quanto eu achava antes o livro, ele não é um livro ruim, mas eu acho que algumas metáforas do Zambra são meio fora de lugar, ou realmente um pouquinho clichês, do jeito ruim do clichê, então eu tenho algumas críticas aí a adicionar na lista. Por causa dessa leitura, eu acabei me inscrevendo num curso da USP, em que relacionavam formas de voltar pra casa com o léxico familiar da Natalia Ginzburg, eu comecei a ler o livro da Ginzburg, cheguei na página 20, abri aqui agora, acabei de ver que eu não tinha nem tirado o marcador de página, só que por eu estar meio enjoada, meio chateada assim com leituras, esse livro tem um ritmo devagar, eu acabei decidindo não ler o léxico familiar por agora, então este é um livro que volta pra minha estante, vou ler ele no momento em que estiver mais afim desse tipo de leitura. O mesmo clube da Tati leu A Resistência do Julian Fuchs, que eu também tinha aqui em casa, tá aqui, esse livro eu li até a página 79, e acabei de perceber que eu também guardei ele com o marcador, e esse aqui eu também abandonei, mas esse aqui por um motivo diferente, eu achei a escrita do Fuchs assim, excessivamente, é um livro que vai tratar de memória, mas eu achei que ele volta excessivamente nos mesmos pontos, que ele elabora de forma excessiva em cima de momentos que aconteceram na vida dele, de que a carga emocional que ele coloca ali muitas vezes é cansativa, e eu não tava gostando dessa escrita, então eu abandonei, não sei se pra esse eu volto algum dia, mas é isso, faz parte também dos nossos gostos e desgostos, queria comentar com vocês aqui esses abandonos também, pra mostrar que dentro de tudo são flores, apesar do marcador ser, e essa foi provavelmente uma das piadas mais mal feitas desse canal, até sumiu minha voz por causa desse trocadilho horroroso, mas enfim, agora no mês de setembro, no dia 17, a Tati propôs a leitura do, agora não cabe mais no estante, olha só que doido, a Tati propôs a leitura do livro O Espírito dos Meus Pais Continua a Correr na Chuva, se eu não me engano é esse o nome, é um livro da Todavia escrito pelo Patrício Prom, que por conhecidência vai ter um lançamento agora esse mês também, ele se encaixa também nesse tipo de narrativa, que é a narrativa dos filhos, ou o relato da pós-memória, e se vocês quiserem participar do encontro com a gente, é só chamar a Tati lá no Instagram, arroba na contracapa. Por último, mas não menos importante, eu li com o Márcio do antigo canal aqui no YouTube Leitor 97, A Curva do Sonho, da Ursula Calegão, eu dei esse livro de presente pra ele de aniversário, e aí a gente pegou pra ler como a gente costuma fazer nos nossos buddy reads, de ler um capítulo por dia e comentando, no final a gente não aguentou, porque esse livro ele conta a história de um cara que tem sonhos e conforme ele sonha, ele muda a realidade em retrospecto. Então, por exemplo, ele dorme e aí ele sonha que ele tem um canal no YouTube que bombou, que tem 100 mil inscritos, só que não é que no dia que ele acorda isso acontece, ele acorda, o canal dele tem 100 mil inscritos e aí a história dele no passado tá toda modificada em razão desse sonho que ele teve. Então, ele começou o canal antes, ele teve alguma ajuda, ele teve algum vídeo que viralizou e que acontece em retrospecto. É muito interessante isso, né? E aí, esse livro se mostrou pra mim e pro Márcio uma grande ode, né? Uma grande homenagem aos autores clássicos de ficção científica, principalmente o George Orwell e o Aldous Huxley. Existe uma menção direta que ela faz uma... tem uma fala em que diz isso aqui não era o mundo antigo, este é o admirável o mundo novo. Poderia ser uma referência também à tempestade do Shakespeare, que essa frase é da tempestade e aí nomeia o admirável o mundo novo, mas eu acho que aqui ela quis homenagear o Huxley e também tem a referência ao George Orwell, primeiro porque o protagonista se chama George Orr e depois porque tem essa coisa do reescrever a história, assim como é feito em 84. em 84 o que é refeito na verdade é o registro em cima da história enquanto aqui é a própria história que é refeita. O mais interessante é que em nenhum dos casos funciona, em nenhum dos casos os problemas deixam de existir por causa dessa reescrita e é pior ainda porque isso modifica a forma como a gente lida com a realidade. É um livro muito massa e a cada capítulo a gente tem um salto no tempo e isso faz com que seja uma narrativa bem ágil apesar de que eu acho que nos começos dos capítulos ela dá umas boas contextualizadas então a gente começa o capítulo mais lentinho tem o crescendo e isso se repete na dinâmica estrutural dos capítulos mas ainda assim nesse mês que eu estava chata como eu disse várias vezes aqui esse aqui foi minha terceira leitura então o top 3 do mês foi as aventuras da China Iron depois o Parque das Irmãs Magníficas e por último a Curva do Sonho mostrando que Ursula Callaghan é dona da porra toda eu amo essa mulher demais e fico feliz de ter lido com o Márcio mais esse livro da Ursula depois de já ter lido Os Dispossuídos ele ganhou o prêmio Locus em 72 ele não me parece tão monumental quanto as obras do ciclo de Heinrich que eu já resenhei aqui mas é uma ótima ficção científica ela vai parar em lugares que eu não esperava quando começou e eu sempre fico feliz de ser surpreendida por dona Ursula bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscrevam no canal é só clicar na bolinha que vai aparecer aqui na tela com o meu rosto ou no inscrever-se em vermelho aqui embaixo não deixe de avaliar o vídeo também isso ajuda bastante na divulgação do vídeo aqui na plataforma e conta pra mim o que vocês leram em agosto e como que tá esse negócio de ritmo de leitura de vocês tá devagar se não tá vamos desabafar aqui nos comentários é isso gente um beijo e até a próxima tchau